O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono. O texto estabelece incentivos fiscais e parâmetros para a produção do hidrogênio de baixo carbono no Brasil, com o objetivo de tornar o vetor competitivo na matriz energética do país. Quem explica os detalhes é o nosso repórter Felipe Gomes. Um combustível criado a partir do ar e da luz solar é o hidrogênio verde. Produzido a partir da separação da molécula da água por uma corrente elétrica, a nova fonte de energia renovável é considerada o combustível do futuro. O presidente Lula sancionou nesta sexta a lei que regulamenta o marco legal do hidrogênio verde durante o evento no porto de Pecém, no Ceará. A produção do novo combustível pode transformar o país em referência mundial na produção desse tipo de combustível. O presidente exaltou a medida. Qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil? Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo. Porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, eles já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sem questão do carbônio, para o mundo ficar melhor. O local da sanção não foi escolhido à toa. O porto de Pecém é um dos locais de maior potencial para energias renováveis, tanto pela intensidade dos ventos e raios solares, quanto pela distância do porto da Europa. Eu tenho absoluta convicção do momento histórico que nós estamos aqui a vivenciar. Presidente Lula, o senhor é responsável certamente por uma das maiores transformações que a economia brasileira vai sofrer com a mudança da matriz energética do mundo. O senhor está a fazer para o Nordeste, ao fazer o leilão de linha de transmissão para o Nordeste brasileiro, ao fazer a prorrogação para os investimentos de energia eólica e de energia solar no Ceará e no Nordeste, e ao regulamentar o hidrogênio verde no Brasil, nós estamos falando de investimentos da ordem de mais de 20, 30 bilhões de dólares que nós vamos vivenciar nesse estado, nessa região e nesse país. Em maio do ano passado, o governo do estado do Ceará já havia assinado um acordo para a criação do corredor do hidrogênio verde entre o porto de Pecém e o porto de Rotterdam, na Holanda. Com o interesse de investimentos de diversas empresas, a ideia é que o porto se transforme em um hub de hidrogênio verde. A agenda de hoje é fruto desse trabalho. É o projeto de lei que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. É desenvolvimento tecnológico e industrial na cadeia produtiva do hidrogênio nacional. Segundo o governo, os projetos de hidrogênio verde já protocolados aqui no Ministério de Minas e Energia já somam cerca de 212 bilhões de reais em investimentos. E a maior parte desses recursos serão destinados aos estados do Ceará e Piauí. A meta é exportar até um milhão de toneladas de hidrogênio verde para a Europa até 2030. O relator do projeto, o deputado Arnaldo Jardim, comemorou a sanção da lei. Eu estou muito feliz com isso. Isso foi um dos produtos da Comissão de Transição Energética que nós coordenamos na Câmara dos Deputados. Tive a honra de fazer a relatoria nessa fase final. Isso vai impactar a nossa indústria nacional. Isso vai estimular a nossa indústria de fertilizantes e outros setores mais. E podemos até ser exportadores desse combustível. Por isso tudo, que eu estou muito feliz. Serviço realizado, um passo a mais para o Brasil ser líder na transição energética, na nova economia, a economia de baixo carbono.